Estamos aqui com o Salles, um dos membros mais antigos aqui do Cantagalo, ele viu isso aqui crescer, ele presenciou e ele estava aqui em toda essa evolução do Cantagalo. Salles, mais um ano de confraternização, me fala um pouco sobre o Cantagalo e todos esses anos, que são 34 anos de Cantagalo que você tem aqui. Boa noite, Ian. Rapaz, é, são 34 anos de Cantagalo, graças a Deus. O Cantagalo, rapaz, é, quando a gente entrou, quando eu entrei no Cantagalo, é, a gente nem, nem espaço para jogar, a gente tinha, hoje nós temos uma, uma associação das melhoras do Nordeste, nós temos campo de futebol, nós temos área de lazer, como essa daqui, né, são muitos anos de lutas, minha e de toda a equipe do Cantagalo, graças a Deus o Cantagalo cada vez mais crescendo, né. E se Deus quiser, vai ser daqui para melhor. Salles, fala um pouco aí, alguma lembrança que você tem desses 34 anos de Cantagalo, amigos se foram, outros chegaram, fala um pouco dessa sua experiência sobre isso. E é o seguinte, uma lembrança que me marcou muito, foi na inauguração desse campo aqui, a gente tinha um sócio, que toda a tarde, na época eu era presidente, a gente estava na construção do estado, do campo do Cantagalo, e toda a tarde eu estava aqui, tinha um, 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 um sócio, amigo da gente, que quando ele chegava aqui, ele dizia, eita, está bem pertinho da gente inaugurar. Infelizmente, é uma, uma lembrança que me marcou muito, mas muito triste, que foi Jorge, eu vinha para aqui todo dia com ele, quer dizer, a gente via, ele chegava, e ele está chegando no dia da gente inaugurar. Infelizmente, menos de 30 anos do final, menos de 30 anos da inauguração, ele faleceu. Isso me marcou muito, mas, infelizmente, aconteceu isso. Mas, a vida continua, inauguramos, e hoje estamos aqui, inauguramos só o campo, e foi crescendo, crescendo, e chegamos nessa estrutura que nós temos hoje. E, se Deus quiser, vai ser daqui para melhor, você já está fazendo parte dessa associação, está fazendo parte da família Cantagalo, então, é isso. Cantagalo é show, e sempre vai ser, daqui para frente, melhor. Estamos falando aqui agora com o Rani Eri, que foi um dos presidentes, já foi presidente do Cantagalo, já foi tesoureiro, tesoureiro, como diz, é, Alain, quase dono, né, né, Né. Fala um pouco dessa evolução do Cantagalo, que você presenciou e conseguiu ver até aqui. Realmente, o Cantagalo hoje é uma referência, não só aqui em Sousa, mas, se a gente for analisar direitinho, e todo o Nordeste, e quem está no Brasil, né, o Cantagalo começou, há muito tempo atrás, com o Quer, com o Geveraldo, o Finado de Geveraldo, e hoje, você chega aqui nessa associação e vê uma estrutura montada, um campo espetacular, que dá condições aos associados, e a toda a população de Sousa está usufruindo disso aqui hoje, né, nós estamos vivendo um momento importante, e são 38 anos de Cantagalo, e isso, sem dúvida, é uma conquista não só minha, como de todos os presidentes que passaram por aqui, e que hoje contribui ainda com o Cantagalo. Você aqui, como um dos antigos do Cantagalo, fale alguma experiência que você teve aqui, algo marcante que você presenciou aqui no Cantagalo no decorrer desses anos. Não, a coisa mais marcante que a gente teve aqui, foi, na realidade, foi a construção disso aqui, porque, na época, isso aqui era só um terreno cercado, e a gente conseguiu, ao longo desses anos, fazer isso que vocês estão vendo aqui. Primeiramente, construir o campo, que onde foi, deu o primeiro passo em relação a isso, e, consequentemente, começar a criar essas estruturas que hoje estão aqui. Então, esse, sem dúvida, foi um momento marcante do Cantagalo, né. Além disso, a questão que a gente deve pontuar sempre é a união de todos, porque, como é uma associação, todos fazem sua contribuição frequentemente em relação a isso, né. Você, como ex-presidente aqui do Cantagalo, qual é a mensagem que você deixa para o próximo presidente, que vai ser Fred, que conseguiu, através de uma votação unânima, aqui, tomar essa presidência a partir de janeiro? A mensagem que eu deixo para ele é que ele dê continuidade a isso aqui, porque, como eu falei, a gente começou isso aqui com poucas pessoas contribuindo, hoje a gente tem um quadro de associado muito grande, você vê que não está só os associados aqui, muitas personalidades de Sousa participam dessa associação. E a mensagem que eu deixo para ele é que ele continue com esse pensamento de crescer isso aqui, esse espaço, de estar contribuindo com a sociedade como um todo, porque a missão do Cantagalo não é só envolver os associados, é introduzir também aqui nesse meio, aqui no Alto do Cruzeiro, de estar trazendo também a comunidade para dentro dessa área que, apesar de ser, entre aspas, privada, ela também tem esse lado social também. É isso que eu, a mensagem que eu deixo para ele. Estamos falando aqui agora com o Batatinha, juiz do Cantagalo há quase 30 anos, terra de Cantagalo. Batatinha, você tem experiência aqui no Cantagalo, fala um pouquinho dessa sua experiência nesse clube, que hoje aqui é tão grande nessa região. Para mim é uma alegria, eu acho alegria para a cidade de Sousa, uma associação que enche de orgulho para a nossa cidade. 30 anos é pendizão à família que a gente construiu aqui dentro, a qual você está fazendo parte hoje. Sabemos nós que para nós é uma alegria imensa, e dizer que para mim é uma satisfação grande trabalhar durante esse tempo todo e com uma grande associação, com um grupo de amigos muito bom, pai de família, mãe de família, principalmente nas confraternizações do Cantagalo. É um chamamento que faz para a sociedade, que enche de orgulho, de prazer, dizer que tudo que faz o Cantagalo e Sousa seja bem-vindo, seja bem-feito, porque enche de orgulho como são organizados. Portanto, a diretoria do Cantagalo em si, aqueles que começaram, que terminaram, que estão botando em prática novamente outros modelos de Cantagalo, estão de parabéns e são associação. Enche de orgulho que muitos times da Paraíba não tem o que a associação do Cantagalo tem. E para nós Sousenses, eu que faço parte dessa geração de amigos, os que estão, os que estão chegando, e posso dizer a vocês, seja bem-vindo para o Cantagalo, porque o Cantagalo é uma associação de respeito, é organizada, pessoas de bem, família de bem, e a gente só tem que agradecer a cidade de Sousa. Parabéns, Cantagalo, parabéns, associação, nota mil para vocês. Estamos falando aqui com o Marcelinho Potiguar, Marcelinho que já faz 15 anos que está aqui, tem uma ampla experiência aqui, nesse futebol do Cantagalo, viu esse Cantagalo crescer. Fala um pouquinho dessa história, Marcelinho, de você e desse clube Cantagalo. Valeu, Ian. É sempre uma satisfação falar com vocês. Cantagalo é isso aí. Cantagalo, sem dúvida, uma das maiores associações do Nordeste, né? E o Cantagalo não é o que é por hoje, e sim por toda a sua trajetória, toda a história de vida, de associados que não estão mais aqui entre a gente. E é sempre um prazer. a gente fazer parte dessa associação. E quando eu parei de jogar futebol, até engraçado, que no dia que eu entrei no Cantagalo, eu me perguntei, joguei por 17 anos profissional, recebendo, e hoje vou ter que pagar para jogar. Mas hoje, eu me comparo com o prazer que eu tenho de jogar nessa associação, como antigamente, quando eu jogava profissional, quando eu iniciei. Então, é uma satisfação. Eu acho que o Cantagalo hoje faz parte da minha vida e da minha história. Marcelinho, desses 15 anos, você tem algo que te marcou aqui nesse Cantagalo? Eu acho que você ter muitas pessoas perguntam, você acorda duas e meia da manhã, três horas, para você jogar futebol, às vezes até o pessoal diz, você está doido, está louco, não. Eu acho que a gente tem que agradecer a Deus por estar fazendo isso. e vir ao Cantagalo, eu acho que isso aí é o maior marco, você acordar três horas da manhã para participar de um encontro de amigos, daqueles que ainda podem vir. Então, eu acho que o que marca é isso, você ter a disposição e a saúde para vir. é isso aí.